Música A gente vai levando, caindo, mas sempre levantando O destino me trouxe até aqui Chorando, mas sempre melhorando, buscando e sempre encontrando Tenho muito na vida, tenho um porquê E conclui que a vida é uma graça e que nessa vida sempre tudo passa E o que sinto vai além das palavras A vida nos leva onde temos que ir A vida nos leva onde temos que ir A vida nos leva onde temos que ir